E aí pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais um vídeo no canal, nessa quarentena aí, né? Infelizmente a galera aí presa em casa ainda por causa da crise, mas pelo menos coisas positivas aí, que a gente tá conseguindo fazer vídeo todos os dias pra vocês. Espero que vocês tenham curtido, estejam curtindo aí o conteúdo do canal. Se você tá chegando aqui agora, ainda não conhece meu conteúdo, não conhece meu trabalho, meu nome é Thiago, obrigado por estar assistindo esse vídeo. E se você puder, ao final desse vídeo, se você gostar desse vídeo e puder se inscrever, você vai estar ajudando muito mesmo o meu trabalho. O vídeo de hoje aqui é para falar sobre um novo ciclo de cards no Magic the Gathering, onde você não precisa pagar o seu custo de mana. Sim, é isso mesmo galera. A Wizards of the Coast, ela ao longo dos últimos anos aí, né? Ela tem lançado diversas cartas com designs bem diferentes e tal, testado coisas bem legais. E agora esse ano com o Commander e Corea, ela vem com uma novidade de design bem interessante, que é um ciclo de cards que, se você controlar o seu comandante, você não precisa pagar o custo de mana desses cards. São todos cards de mais que instantânea, e são cards aí que a gente pode dizer que são inspirados, né? Talvez na... eu não tenho certeza se é a primeira carta, mas pelo meu conhecimento de Magic, a primeira grande carta aí, que você não precisa pagar o custo de mana dela, você pode ter um custo alternativo, que seria zero, né? Seria a conhecida, famosa aí, ó, Força de Vontade, né? Pra quem não conhece, galera, essa é uma carta bem antiga, uma carta bem famosa, uma Stepple do Legacy, né? E é uma carta icônica. A Força de Vontade, ela custa 5, e ela é uma instantânea, onde você caltera a mais calvo. Aí você fala, nossa Thiago, que carta horrível! Você paga 5 pra anular a mais calvo, tem tantas outras cartas que fazem isso por menos. Sim, mas o grande detalhe, a grande habilidade dessa carta é você pode pagar 1 de vida e exilar uma carta azul da sua mão ao invés de pagar o custo de mana da Força Fuel, né? Da Força de Vontade. Então acaba que você tem uma carta aí que você não precisa pagar o custo de mana pra conjurar ela. Imagina só, você é um jogador de controle, tá jogando ali com um deck azul, obviamente, contra outro oponente, e aí você tem que toda hora ficar respondendo, e aí teu oponente faz mágica, você anula, faz outra mágica, você destrói, e aí você fica todo tapado do teu oponente. Ahá, agora sim, vou fazer aquela mágica pra vencer o jogo, aí você vai lá, exila a Força of Will. No Magic, a gente teve outros ciclos também, que eu vou mostrar pra vocês agora. O primeiro deles é o ciclo de... Pacto. O ciclo de Pacto saiu lá em Future Sight, e ele é bem interessante porque, ao contrário da Força of Will, as cartas realmente não tem custo. Na verdade, tem, mas o custo é zero. Então, todas elas são instantâneas, e você não precisa pagar o custo de mana delas na hora que você conjura, só que você tem um pequeno drawback, né? Todas essas cartas são bem fortes, apesar do que a gente tem algumas que jogam mais como as outras. Por exemplo, o vermelho, ela não vê tanto jogo, quer dizer, eu particularmente não conheço nenhum deck que seja top tier, ou até de tier intermediário que joga com essa carta. Nós temos o verde, que essa sim é uma carta muito forte, tem vários top tiers deck do Modern que jogam com essa carta. Nós temos o preto, que é uma carta que, às vezes, vê jogo, às vezes não vê, alguns decks jogam com ela, muitos decks rogue usam essa carta, mas também não é muito comum você ver essa carta. Temos o branco, que também é outra carta que não se vê muito, né? Vê pouquíssimo jogo. E temos aí a azul, que eu acho que de todas elas, junto com o verde, é uma das mais interessantes aí, também é um dos grandes desejos de jogadores aí, de commander, enfim, de decks de controle, que basicamente é, você não, você caltera, né? Você anula mais calvo e você não precisa pagar nenhum custo, o custo dela é zero. Só que, aí tem um pequeno detalhe, no começo da sua próxima manutenção, você tem que pagar um custo. Se você não pagar esse custo, você perde o jogo. Essa é a grande graça aí desse ciclo de pacto, né? Todos eles você tem que pagar um custo na sua manutenção. Se você não conseguir pagar esse custo, você perde o jogo. Então, normalmente, esses pactos vão entrar aí em decks onde, ou você vai combar e ganhar o jogo, e esses pactos estão ali, basicamente, pra você não ter um próximo turno, então você não vai precisar pagar, porque você vai ganhar o turno agora. Ou, normalmente, vocês conseguem, de alguma forma, pagar ou burlar o pagamento desse pacto. E aí, vocês se aproveitam. Porém, eu já vi muitos jogadores aí, esquecendo de pagar o pacto e perdendo o jogo à toa. Mas, recentemente, nós tivemos um outro ciclo também de cards que saiu em Modern Horizons, onde você também podia burlar o custo de mana. Esse ciclo aí é o ciclo de Force, né? De Modern Horizons. Todas as cartas têm esse nome aí de Force, provavelmente inspiradas aí pela Force of Will. O engraçado desse ciclo é que nem todas as cartas são instantâneas, né? Então, tem essa curiosidade. A gente tem a carta vermelha, que é instantânea. E tem uma outra questão aqui, diferente também dos pactos, né? Esse aqui, você tem uma outra forma de conjurar elas sem pagar. Elas têm um custo diferente do pacto, né? Elas são mais parecidas com Force of Will, por terem um custo de conjuração. Ou seja, essa é uma instantânea, você pode pagar o três e fazer ela. Ou seja, você vai criar dois elementais aí e sacrificar no começo da sua próxima manutenção. Só que, se você estiver fazendo isso, se não for o seu turno, ou seja, se você estiver fazendo isso no turno do oponente, você pode exilar uma carta vermelha da sua mão ao invés de pagar o custo de mana dela. Isso vai acontecer com todas as outras cartas desse ciclo também. Você pode pagar o custo de mana, ela é uma instantânea, mas se você estiver tudo virado e você precisar fazer essa carta e não for seu turno, você pode simplesmente exilar uma carta da sua mão, da cor da mágica, né? No caso do vermelho, é uma carta vermelha. No caso do preto, uma carta preta. No caso do verde, uma carta verde. No caso do branco, que inclusive é um encantamento, não é uma instantânea, né? Que vem diferenciar dos outros. Eu acho isso muito engraçado também. Você pode exilar uma carta branca, né? No caso desse encantamento, ele tem flash. Então, você de qualquer forma poderia fazer isso no turno do seu oponente. Mas, com essa habilidade, você acaba podendo fazer sem pagar nenhuma mana. E aí, vem a grande estrela que eu acho também, que é a desse ciclo, que é a Force of Negation. Que ela basicamente, mais uma vez, ela é uma Force of Will, onde o custo dela é menor, né? Só que você não precisa pagar um de vida. Você pode exilar uma carta azul pra fazer um turno do oponente. Só que o problema é que ela countera apenas cartas que não sejam de criatura. E aí, também, obviamente, exila aquela carta, em vez de botar no cemitério. Mas aí, você acaba perdendo essa parte de onde você poderia anular mágicas de criatura. Então, ela é uma Force of Will, wanna be, mas ela não chega a ter um power level tão grande da Force of Will. Mas, e o novo ciclo? E as novas cartas aí, que eu falei no começo do vídeo, que podem ser pagas aí, sem, sem... Que podem ser conjuradas, sem pagar o custo de mana? Vamos ver ela agora. Essas são as novas cartas aí, de Commander 2020, de Ikória, inspiradas em Ikória. Todas são cartas novas. Esse é o novo ciclo. Como vocês podem ver, nós temos aí a carta preta, que é a Brincadeira Mortal, de custo 4. Ela é uma mágica instantânea, e você exila a criatura-alvo. Porém, se você controlar um comandante, ou seja, provavelmente, essa carta vai ser muito utilizada, tanto no Brawl, quanto no Commander, né? Você pode conjurar essa mágica, sem pagar o custo de mana. Ou seja, você nem precisa exilar a carta da sua mão, nem nada disso. Você só precisa ter o seu comandante. A próxima aí é o Golpe Defletor. Ela custa 3, também uma instantânea, e você pode escolher novos alvos para a mágica ou habilidade alvo. Ou seja, oponente, sei lá, você jogou uma carta, o oponente counterou. Aí você pode ir lá, usar essa aqui para copiar a mágica dele e counterar o counter dele. Ou ele destruiu alguma carta sua, você pode copiar e destruir a carta dele. Essa carta é muito interessante, e você não paga o custo de mana, se controlar o comandante. A próxima é Manobra Impecável. Custo 3 também, também instantânea, e as criaturas que você controla ganham indestrutível até o final do turno. Muito interessante para decks de criatura, decks de muita criatura, sair para proteger as suas criaturas de global, é bem legal. E se você controlar o seu comandante, você não precisa pagar o custo de mana. Então, pode ficar todo virado ali, se tiver comandante na mesa, pode ficar tranquilo, encher a mesa de criatura, fica todo virado, que não tem problema, na volta do seu ponte vai dar uma danação, você vai lá e dá indestrutível para as suas criaturas, sem pagar mana nenhum, e ó, lindo. Passando para frente, temos a verde, brumas ofuscante, custo 3, e previna todo o dano que seria causado nesse turno, por criaturas que seus oponentes controlam. Se você controla o comandante, você não precisa pagar o custo de mana. Essa aí, hum, não sei, hein, não sei. Galera que gosta de verde, gosta de jogar com verde, pode me dizer o que vocês acham. Acho que é uma carta que pode salvar, aí o jogo, mas eu não vejo como uma carta tão querida para se colocar assim em decks. Eu, particularmente, que não gosto de jogar de verde no commander, então, hum, não me agradou muito não. Você, jogando de verde no commander, curtiu essa carta? Deixe aí nos comentários. E vamos para a última aí, tutela feroz. Mais uma carta azul, que diz, anulha mais que alvo, que não seja de criatura. Ou seja, essa daqui se assemelha muito lá com o Force of Negation. É custo 3, instantânea. E se você controlar o seu comandante, você não precisa pagar o custo de mana dela. Essa, para mim, deu como um jogador de azul, como um jogador de controle. Adorei essa carta. Acho que é uma ótima adição. Das 5 aí do ciclo, essa, obviamente, foi a que mais me agradou. E eu, provavelmente, vou usar ela em alguns commanders que eu, que eu possuo, eu espero que essa carta não fique muito cara, mas eu não tenho certeza se isso vai acontecer. Espero que não, de verdade. E aí, galera, o que vocês acharam desse ciclo? Eu achei o ciclo legal. Acho que tem algumas cartinhas mais interessantes que as outras. Algumas cartinhas eu quero muito, é, comprar, né, adquirir como azul. Outras nem tanto, mas eu gostaria de saber a opinião de vocês. Você curtiu esse ciclo? Achou legal? Aí, conhecer outros ciclos também que não precisam pagar mana para conjurar as cartas? deixar a opinião de vocês nos comentários aí embaixo. Eu vou trocar uma ideia com vocês aí, responder, sempre respondo a galera. Se vocês têm curtido esses vídeos diários aqui no canal em abril, não esqueçam de deixar like, comentar, compartilhar com a galera. E, novamente, se você está chegando no canal agora, curtiu esse vídeo, quer ver mais vídeos como esse, analisando coleções, analisando cards, curiosidades, entre muitas outras coisas que a gente traz aqui para vocês, não deixem de se inscrever no canal, beleza? É isso, galera. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!